Jornal da Economia Estelcom Soluções em Segurança BRT Imóveis ISR Madeiras Prestigie o nosso comércio e ajude a gerar mais empregos para a nossa cidade Uma mensagem da Associação Comercial de São Roque Aracaí Veículos A sua concessionária Volkswagen Quem pesquisa, compra aqui Visite o site www.aracaiveículos.com.br Muito bem, estamos voltando ao vivo aqui da Câmara da Instância Turística de São Roque o debate JX que tem transmissão ao vivo nessa parceria com a Mais Imagem a empresa está conosco transmitindo neste momento, a Mais Imagem também a Rádio Coluna FM 87,5 a Rádio de São Roque nosso agradecimento ao público presente aqui na Câmara de São Roque já quase que estou colocando a Câmara de São Roque e também em casa as pessoas acompanhando pela Rádio ou pela TV do Ataê no site do Rio Grande da Economia um abraço também ao pessoal do Volta Grande vai Volta Grande eu recebi a informação aqui que existe um telão lá que está instalado em Volta Grande e as pessoas estão assistindo pelo telão a nossa transmissão ao vivo também nesse momento vamos agora ao bloco 2 e nesse bloco 2 nós teremos aí as perguntas definidas por tema daqui a pouquinho eu vou fazer um sorteio uma pergunta ela é de um tema e em seguida eu vou sortear também o candidato que vai fazer a primeira pergunta o sorteado para fazer essa pergunta não poderá abrir nenhum outro bloco nós teremos aí o tempo de um minuto para a pergunta três minutos para a resposta mais um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica e a próxima pergunta será feita também pelo candidato que respondeu a primeira pergunta nenhum candidato poderá ser questionado duas vezes e todos terão que perguntar e responder uma vez o bloco o último falar necessariamente a pergunta para quem abriu o bloco vamos então ao sorteio do tema aqui quais temas né o tema o tema é segurança pública segurança pública tema importante que vai ser debatido nesse momento aqui vou tirar agora um candidato um candidato chumbinho está aqui ao nosso lado chumbinho ele vai fazer a pergunta nesse momento sobre segurança pública aliás lembrando mais uma vez chumbinho tem um minuto para a sua pergunta nós teremos como resposta em três minutos um minuto para a réplica e mais um minuto para a tréplica então para quem é que chumbinho faz a pergunta sobre segurança pública aí você vai fazer a pergunta com o tema de segurança pública e propõe o problema Jula então um minuto marcando aí valendo sabemos que a nossa guarda municipal teve o objetivo de curar o nosso patrimônio e o repasse dessa guarda é 200 mil reais por ano já sabemos também que terceirizamos o monitoramento das escolas com uma empresa o Wolf cujo custo anual ultrapassa esses 200 mil reais a pergunta seria o que poderia ser feito para dinamizar essa guarda municipal que tem um orçamento menor do que essa essa empresa terceirizada e se você daria uma nova função para essa atuação na comunidade mantendo fechado o posto São João Novo e se não seria conveniente também repassar todo esse monitoramento junto com o controle de câmeras na região central para esses funcionários da guarda Chumbi Temos votado agora vamos marcar aí acertar em 3 minutos para a resposta do candidato Chula por aqui 3 minutos ok a nossa guarda realmente ela necessita ser reestruturada nós como chefe do executivo nós iremos intensificar essa parceria esse relacionamento com a guarda municipal porque temos direitos como funcionários públicos e temos também deveres para com a população então é patente que necessitamos de uma reestruturação da guarda municipal e essa guarda municipal com certeza ela receberá mais infraestrutura por parte da prefeitura do poder público nós iremos realmente colocar a guarda para trabalhar para a população e nos postos em Mailasque São João Novo e Canguera nós iremos instalar postos para que a população se sinta protegida isso aí é um compromisso da nossa administração mas somos sabedores e realmente como está a guarda não pode ficar ou nós vamos com certeza colocar a guarda para trabalhar junto a população ou teremos que sentar e repensar se a guarda teria que se tornar realmente uma guarda patrimonial eu respondei em menos de 3 minutos então agora a réplica de 1 minuto para o procedimento Chula essa pergunta veio diretamente porque dentro do nosso projeto dentro do nosso programa nós temos a descentralização da terceirização e nós sabemos que essa empresa que faz esse monitoramento ela pode estar agregada junto com a guarda municipal então nós colocamos essa pergunta dessa forma porque nós estaríamos agregando com a guarda municipal um serviço que hoje ela não representa quando a gente pergunta sobre qual a função da guarda ela cuida do patrimônio mas ela não tem essas funções esclarecidas então esse monitoramento nós poderíamos estar transformando todos os monitoramentos de escola principalmente para a guarda estar fazendo isso aí o que daria para ela uma função e com certeza o orçamento que se paga o valor que se paga para essa empresa terceirizada é maior do que o orçamento da guarda por 200 mil reais Chula tem agora um minuto para a frente na realidade o que a gente tem que ter aí realmente é um norte para a guarda municipal nós temos que saber o que a guarda municipal realiza de benefícios aí de segurança da população e através de nortear o serviço da guarda municipal nós iremos realmente denegar qual a função que nós queremos e no que diz respeito a esse monitoramento eu não poderia julgá-lo mesmo porque não faz parte da minha administração nós como já disse no início nós iremos reestruturar a guarda e com certeza o cidadão sãoroquense irá ter orgulho da GM aqui de São Paulo muito bem vamos seguir agora o candidato Chula vai fazer obrigatoriamente a pergunta para o candidato Guilherme ele vai receber o tema o tema agora habitação um minuto para a pergunta candidato Luiz Guilherme eu gostaria de saber qual é o teu projeto para habitação em São Roque e se o candidato sabe qual é o déficit habitacional que nós temos na nossa cidade o déficit habitacional de São Roque elaborado junto ao plano de habitação de interesse social é 2.350 casas que não foram construídas em 40 anos e tem gente prometendo 1.500 casas de um governo só dentro do nosso projeto nós nos comprometemos com no mínimo com 400 casas essas casas serão feitas dentro do programa de habitação que aliás ele foi muito bem feito serão casas de qualidade muito melhor que aquelas que estão sendo entregues no Guaidan que são casas ao nosso ver inabitáveis sem condições aquelas casas não passariam se o projeto fosse particular apresentado na prefeitura não teria aprovação não tem espaço para secar roupa para as crianças brincarem futuramente para o morador adquirir o seu automóvel é inaceitável é inaceitável aquele tipo de habitação num governo que em 12 anos entregou apenas 16 casas ele vem dizer que vai fazer 1.500 casas o nosso compromisso é pé no chão vamos fazer casas sim 400 casas utilizando o CDHU ministério das cidades o município vamos fazer um trabalho de reciclagem de material de construção que hoje é colocado tudo em aterro parte dele vai ser servido de subbase de pavimentação parte vai ser utilizado em estrada de terra e a outra parte nós vamos buscar aquelas pessoas que estão desempregadas que precisam de uma moradia para em trabalho de multirão junto com esses outros programas estar construindo pelo menos essas 400 casas esse é o nosso compromisso pé no chão e não queremos vir aqui como alguém que tem um mestre e na velocidade que eles estavam demorariam 200 anos para resolver o problema da habitação 200 anos considerando-se a população de hoje veja bem então não adianta a gente sair aí prometendo o que a gente não consegue fazer que 40 anos não foi feito em São Paulo quando a gente retarda o investimento em habitação vem os outros problemas porque a população que não tem condições vai ocupando áreas que vão sendo depois custam muito mais caro para você chegar com asfalto com saneamento e tudo mais é melhor você direcionar e fazer o investimento do que ficar com o custo depois de correr atrás somente de problemas o nosso programa é pé no chão o candidato Chula tem um minuto agora para a réplica primeiro que as casas que estão sendo construídas não são projetos não é um projeto da Prefeitura principal sem o governo federal segundo que nós prometemos e cumpriremos construiremos 1.800 casas e nos 40 anos incluindo a administração que o senhor participou e está se gabando e batendo o peito que trabalhou como político que é experiente nós não queremos saber o que passou nós iremos realizar para o ser humano toda a infraestrutura está pronta os cofres públicos de São Roque estão redondos e nós temos condições de realizar e trabalhar pensando sempre no ser humano mais uma vez eu bato na terra eu não quero saber o que estou para trás eu estou aqui para passar a mensagem do projeto que eu vou realizar para a minha população e é isso que eu vou fazer se tiveram que tem agora um minuto para trás olha dizer que o projeto é do governo federal é inconcebível no meu governo se o governo federal vier com esse projeto aqui eu vou junto ao GRE aprender o descrenciamento do engenheiro que fez a obra inaceitável nós não trabalharemos dessa forma agora sair por aí prometendo casos que nunca foram feitas eu participei pouco tempo do governo não tinha nenhuma responsabilidade sobre isso meu pai quando foi prefeito fez casas que estão lá ao lado do portal portal não inaugurado que gastaram mais de um milhão foram casas feitas na base do Botirão depois isso fez algumas casas no Gabriel Pisa e agora essas casas que deveriam ser entregues nesse governo mas só faltam três meses felizmente e nós achamos que não haverá tempo para entregar nós temos vergonha na cara a população não merece esse tipo de habitação a população trabalhadora merece muito mais respeito merece dignidade merece uma melhor moradia do que essa que estão entregando vamos agora a pergunta que o Luiz Milênio vai fazer para tentar o seu vinho do PT o tema o tema é educação só pergunta um minuto para a resposta em vez de um minuto o time a qualidade das escolas públicas vem se deteriorando cada vez mais formando apenas chão de fábrica não oferecendo a população mais carente condições dela competir com aqueles que estudam escolas particulares que ocuparão os melhores cargos há 35 anos isso era o contrário na merenda escolar a empresa que aqui atua é investigada pelo Ministério Público em mais de 70 cidades o dinheiro vem do governo federal para a merenda vai embora com esta empresa que desempregou as merendeiras acabaram com o departamento agrícola no governo maravisco que tinha horta municipal ensinava a plantar fornecia as escolas e excedente era destinada a população carente as grandes escolas reformas creches são feitas com empresas de fora enquanto o departamento de alto também sucateado ou seja não gera empregos locais o que será feito em relação a esses pontos três minutos para responder a gente tem que a grande bola propulsora da cidade realmente é a educação e a gente começa a educação com um projeto de creche nós hoje temos uma creche que na necessidade básica de mais de 1.500 vagas em creche temos conosco o projeto de estar viabilizando em quatro anos esse déficit de crédito de número de crédito a gente sabe o quanto isso pode estar oficiando para a nossa cidade uma valorização até na própria renda da cidade porque hoje a mãe não tem essa creche ela fica presa dentro de casa e não pode compor com o marido uma melhora na sua renda nós temos também para garantir para os jovens que hoje estão aqui que sejam propulsores da nossa palavra é o transporte garantido para os alunos que entrarem e para a Uni e Enem se hoje a nossa presidente pode estar firmando e colocando dando bolsa de estudos para os nossos estudantes aqui indo para o exterior é inconcebível que nós aqui dentro de São Roque dentro de uma cidade que não podemos oferecer uma faculdade nós temos a obrigação de dar o transporte para os nossos alunos irem e virem sem queimar o sonho deles porque a hora que esse aluno consegue ir na faculdade ele vira um talismã dentro da família e passados três meses ele não aguenta mais pagar os 150 reais de uma van eu quero junto com uma licitação de ônibus nova para São Roque oficiar essa forma de eu levar o meu aluno para fora ele vai e volta com o dinheiro da prefeitura em relação ao fornecedor da prefeitura o que se faria na verdade com o fornecedor que é investigado pelo Ministério Público em mais de 70 cidades do Brasil no nosso entender do PSOL esse tipo de fornecedor não passa do portão nós iríamos reativar sim a merenda escolar contrataríamos de volta as merendeiras que perderam seus empregos ensinaríamos o jovem a plantar o excedente levaríamos sim para a população mais carente a questão de creche a falta de vaga só não é maior porque falta emprego não tem emprego a dona de casa não sai nem para procurar emprego porque senão essa falta seria muito maior e esse governo que termina aí diz que atende 100% as necessidades o que também não é uma verdade então na educação há muito por se fazer e as obras sempre feitas por empreendedores temos lotado agora a tréfica com mais um minuto para o público é o público faltou esse espaço mesmo nós também tiraríamos essa geral do Juan não só pelo lado obscuro que ela está sendo investigada mas também buscando na terceirização diminuir o custo da nossa administração nós sabemos que a merenda vem hoje toda pronta de Sorocaba com o alimento contato de Sorocaba e isso nós queremos que seja gerado aqui com o alimento comprado aqui com a manufatura desse alimento feito aqui em São Paulo onde nós daríamos emprego para outras várias merendeiras que foram dispensadas quando dá instrução dessa empresa na merenda escolar então faz parte do nosso escovo também não ter essa empresa junto conosco muito bem temos aqui o segundo bloco no próximo bloco nós teríamos as perguntas de tema livre entre os candidatos nós vamos agora a mais um intervalo e já já a gente retorna desse trabalho que tem uma transmissão ao vivo pela rádio do URFM 87,5 e também pela TVJE no site do Jornal da Economia www.jeonline.com.br já já a gente volta eleições 2012 debate DEBATE JE realização Jornal da Economia um jornal diferente em parceria com mais imagem produtora de vídeo e transmissão para seus eventos e rádio coluna FM 87,5 a rádio de São Roque oferecimento AutoPosto Alasca 29 anos de bons serviços Estelcom Soluções em Segurança BRT Imóveis ISR Madeiras Prestigie o nosso comércio e ajude a gerar mais empregos para a nossa cidade uma mensagem da Associação Comercial de São Roque Aracaí Veículos a sua concessionária Volkswagen quem pesquisa compra aqui visite o site www.aracaiveículos.com www.aracaiveículos.com.br